Aqui a gente vai fazer o procedimento que nós falamos no vídeo anterior Assim quando o leitãozinho nasce, a gente deve fazer esse procedimento aqui Amarra, em seguida a gente corta para poder evitar a errezinha Uma das causas aqui a gente já está evitando agora Aqui com o auxílio do meu amigo Paulo da PA Suínos Olha aí, aí aqui meus amigos, a gente coloca o iodo para evitar as bactérias Isso aqui faz toda a diferença para a gente acompanhar o parto da matriz Aqui está em trabalho de parto ainda, viu? Aí trabalha de parto e aqui, olha o outro procedimento que a gente faz aqui no leitãozinho Assim quando nasce, para poder evitar que eles machucem a mãezinha deles A gente corta essas presas aqui, são duas presas embaixo, duas presas em cima Aqui a caudazinha a gente apara também, aí a gente não vai mostrar aqui porque sai um pouco de sangue Mas faço o iodozinho aí com o meu amigo Paulo Pronto, olha aí, que maravilha meus amigos, olha o padrão que acabou de nascer A gente vai fazer uma pesazinha nele depois Esse aqui meus amigos, já é a produção daquele reprodutor que veio do meu amigo Joãozinho da PA Suínos Olha aí Joãozinho, a beleza, a mercadoria, a qualidade desse leitãozinho É um futuro reprodutor, Joãozinho A qualidade, meus amigos, parece leitão de 4, 5 dias Mas acabou de nascer, já está em trabalho de parto a porca ainda Chama que é qualidade Aqui na RB Suínos, fazenda Macapá interior de Sobral, Ceará Meu amigo Paulo, o que é que você me diz aí, o que é que você está achando dessa produção aí Do nosso amigo Joãozinho aqui, do reprodutor que a gente adquiriu lá na PA Suínos O que é que você está achando? Está show de verdade, viu, aqui parabéns aí, nossos parceiros vão aí E a tendência é só melhorar, né, que é o primeiro filho dele A tendência da outra produção ainda é melhorar cada vez mais Meus amigos, assistam o vídeo até o final Vem mais dicas de manejo, olha só a qualidade, o padrão Matriz ainda está em trabalho de par Quando finalizar tudo, a gente passa para vocês Para poder dizer quantos leitões foram, quantos leitões, tudo direitinho, tá bom? Aguardem os próximos vídeos aí Agradecer o Suplemento de Rios, agradecer a Dona Sila Silva A minha patrofa, a doutora Monique da Grande Iguaçu A empresa Rebonho e todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando Pedindo por gentileza, vocês que não é inscrito aí no canal da RB Suíno Se inscrevam por gentileza E agradecer também o HD Criações Siga o rapaz aí também, bote lá para ser inscrito no canalzinho dele Show!